Nas redes sociais, o autor da tentativa de feminicídio e ameaças postava vídeos com músicas escritas e cantadas por ele. Armas, bebidas e símbolos que remetiam à facção faziam parte do enredo. A última vítima dele foi a ex-namorada, de 26 anos, moradora de Aragoiana, cidade a 35 quilômetros de Goiânia. É ela quem aparece no vídeo e conta que, por pouco, não levou um tiro na cabeça no fim de semana. Os pais da vítima foram avisados pela mãe do autor, que evitou que o disparo fosse fatal. Sem sucesso na tentativa de feminicídio, as ameaças começaram. Ele chegou a mandar mensagens para a mãe, a filha da vítima. Vítima e autor tiveram um relacionamento de seis meses. No começo, a mulher não sabia do passado criminoso, mas, aos poucos, a verdade foi revelada. E, a partir daí, começaram os episódios de violência. Ela via esse mundo criminoso, no entanto, ela não podia relatar a ninguém, porque ele ameaçava todo o tempo, né? Que se ela contasse sobre as armas, sobre o tráfico ou qualquer tipo de criminalidade que ele cometia, ele iria matar. Neste áudio, o pai da jovem conta que viu a filha chegar com hematomas em casa. Minha filha, às vezes, chegava aqui com uma marca no rosto, na testa, no pescoço, e a gente perguntava para ela, ela não falava. Na fuga, o suspeito e o comparsa invadiram outra casa, perto do endereço da vítima. Esse casal que vive no local foi surpreendido e fala dos momentos de tensão vividos com os dois criminosos. E esses criminosos chegaram lá por volta das sete horas da manhã, já invadiram a residência, ameaçando os moradores, e que, a todo momento, falavam que iam se esconder ali, e que, se esses moradores contassem para alguém sobre o paradeiro deles, eles iam sofrer a mesma consequência da vítima do feminicídio. Lá dentro, eles preparavam um novo ataque contra a mulher. Mas não deu tempo, porque a polícia militar chegou antes. Foi tentada a abordagem a esse criminoso, juntamente ao seu comparsa. Eles não pararam, já começaram a atirar contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão. Esses criminosos foram alvejados durante esse confronto policial. Foi feito o desarmamento deles, foi prestado o socorro pelo corpo de bombeiro. No entanto, esses criminosos vieram a óbito no hospital. Segundo a polícia, o autor da tentativa de feminicídio tinha outros registros criminais. Ele já tinha antecedentes criminais pelo crime de homicídio, que ele tinha diversas armas, que ele era traficante não só na região de Aragoiana, mas também ele traficava em outro estado. Esse é um indivíduo faccionado, tem ele fazendo apologia ao crime nas redes sociais, fazendo rap, mencionando facção criminosa. Então, pode ter certeza que é menos um criminoso para assombrar a sociedade goiana.